Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a Era Vargas, o Estado Novo, de 1937 a 1945. É interessante que você assista os outros dois vídeos, o vídeo 1 sobre os antecedentes da Era Vargas e o Governo Provisório, e o vídeo 2 sobre a Era Vargas no Governo Constitucional. Este é o vídeo 3, a Era Vargas e o Estado Novo. O Plano COE, de 1937. Enquanto se organizavam as campanhas para as eleições de 1938, Getúlio, nos bastidores, articulava a sua permanência no poder. E assim, a propaganda política de Vargas vai elaborar o Plano COE. O que era o Plano COE? Segundo o Plano COE, elaborado nos bastidores do governo Vargas, era um plano dos comunistas para tomar o poder no país. E este visava criar um clima de insegurança em toda a população, em todo o território nacional, e assim favorecer uma medida drástica tomada pelo governo Vargas para permanecer no poder. E isso vai ocorrer no dia 10 de novembro de 1937, com o pretexto de combater a ameaça comunista, Vargas aplica o golpe político, com o apoio dos militares e de grandes políticos nacionais. Era o início do Estado Novo. O golpe de 10 de novembro de 1937 fechou o Senado, a Câmara Federal, suspendeu os direitos constitucionais, extinguiu os partidos políticos e outorgou uma nova Constituição. Essa nova Constituição foi chamada de Polaca, pois reforçava os poderes do presidente, aumentava a influência do governo federal e reduzia a autonomia dos Estados. Polaca porque era uma cópia da Constituição Polonesa de caráter autoritário. As influências da Constituição Polaca Inspirada na Constituição do governo fascista italiano, ela também trouxe para cá um modelo corporativista português. A Constituição tinha como princípio a afirmação do nacionalismo econômico e também o controle governamental dos sindicatos. A situação econômica no início do século XX. A economia brasileira deixava de ser exclusivamente agrária, exportadora, e agora com a intervenção do governo na agricultura, no comércio e na indústria, começava a mudar um pouco a sua feição. O governo intervendo na agricultura. O governo agora vai incentivar o consumo de produtos diversificados, vai criar os institutos que deveriam financiar e orientar os produtores de açúcar, mate, algodão e outros. Na indústria, o governo vai controlar a produção de minérios e as fontes de energia, criando o Conselho Nacional do Petróleo, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Mineradora Vale do Rio Doce. A repressão política do Estado Novo Getúlio criou mecanismos de controle social durante o Estado Novo e usou da repressão política, da censura, da propaganda de massa, dos meios de comunicação e da perseguição a políticos liberais ou comunistas. Partidos e associações agora estão sob vigilância da polícia política, chefiada pelo Filinto Miller, e, portanto, nesse período, muitas pessoas políticos e intelectuais serão presos, torturados e assassinados. O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. No campo ideológico, a censura e a propaganda foram importantes para o governo constituir uma imagem do país como uma unidade nacional. Assim, por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, criado em 1939, o governo submete à censura todos os órgãos de comunicação, como rádio, jornais e revistas. Ou seja, a programação de todos esses meios de comunicação só poderiam ir ao ar depois de aprovada pelos censores do Departamento de Imprensa e Propaganda. Assim, se evitava críticas ao governo e, assim, dava-se privilégios a materiais e propagandas que enalteciam o trabalho do governo no Estado Novo. O controle dos sindicatos. Além da violência física, da propaganda ideológica, o Estado monitorava a sociedade. Fosse por meio do controle das organizações de classe ou por meio de alianças com estas. E, portanto, os sindicatos passaram a ser dirigidos por pessoas ligadas ao governo, que serão agora os sindicatos pelegos. A Consolidação das Leis Trabalhistas. Por outro lado, o governo Vargas vai criar CLT em 1943, a Consolidação das Leis Trabalhistas. E vai garantir direitos como salário mínimo, férias remuneradas, jornada de trabalho de 8 horas, pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado e leis específicas para as mulheres e jovens trabalhadores. O pai dos pobres. Embora a CLT tenha sido o resultado da luta dos trabalhadores por direitos trabalhistas, o governo fazia parecer, por exemplo, a CLT, como uma concessão do Estado Novo ao povo brasileiro. E isso aumentava o prestígio do presidente Getúlio Vargas durante o Estado Novo. E devido a sua política populista, ele conquistou o apoio das massas, passando a ser chamado de o pai dos pobres, ou protetor dos trabalhadores. A era do rádio. Em 1923, foi fundada a primeira estação de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. No início, tinha uma função de contribuir para a formação cultural da população, mas depois de 1932, quando foi permitida a propaganda comercial, o rádio deixou de ser apenas educativo e passou a ser também de entretenimento, com músicas, show, show de humor, show de calores, rádio-novelas e noticiários. Bem, esse vídeo foi um resumo sobre a era Vargas no Estado Novo, de 1937 a 1945. É importante que você assista aos outros dois vídeos, o vídeo 1, sobre os antecedentes da era Vargas, e o vídeo 2, sobre o governo constitucional. Os links encontram-se aqui abaixo. Até lá!